A queda de Saigon, 29 de abril de 1975. A queda de Saigon, 29 de abril. A queda de Saigon, 29 de abril. Bradoque 3, o resgate. A queda de Saigon, 29 de abril. A queda de Saigon, 29 de abril. A queda de Saigon, 29 de abril. Distribuição Network. A queda de Saigon, 29 de abril. Onde está Lynn Bradlock? Ela se foi. Mas para onde ela se foi? Eu não sei. Lynn, seu homem vai mesmo levá-la para a América? Sim, claro. E isso tudo? Não posso levar tudo. Não posso levar tudo. Não posso levar tudo. E isto aqui... pode levar tudo o que você quiser. Recue! Recue! Vocês não podem entrar. Vão embora! Nós não podemos ajudar todos vocês. Recue! Vão embora! Capitão, lembra do que veio ao portão. Vão embora, já disse. Peguem seus documentos e vão embora. Aqui não consta. Você é amigo de Lynn? Marido dela. Ela foi para casa. Quando? Há uma ou duas horas, foi buscar seus documentos. Este vestido é tão bonito. Obrigada. Adeus, Min. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cuide-se bem. Adeus. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?